Aí MC Tchutchu, se a noite é uma criança, te prepara hein Eu vou entrar com bolas, saco e boneca Só se for agora Todo enrugado, vermelha seu uniforme Travessudo e barbudo, tem um saco enorme Com o gorro na cabeça, ele entra de mansinho E se o buraco é apertado, ele quebra de ladinho Na cama tu tá quietinha, que nem uma cinderela Ele entrou na chaminé e saiu pela janela Mas quando tu olhou a delícia que ele deixou Ai meu Deus, caiu do céu, se é noite de Natal Veja que o papai noel vem Neném, que medo Pode ficar tranquila, que o meu saco é de brinquedo Então, já é, vem entrar bem devagar pela minha chaminé Neném, que medo Pode ficar tranquila, que o meu saco é de brinquedo Então, já é, vem entrar bem devagar pela minha chaminé Uma mão no meu saco, a outra na peteta Elas, elas, elas fiquem enlouquecidas entre bolas e bonecas Faz por agora Todo enrugado, vermelho é seu uniforme Traveçudo e barbudo, tem um saco enorme Com o gorro na cabeça, ele entra de mansinho E se o buraco é apertado, ele quebra de ladinho Na cama tu tá quietinha, sem nenhuma cinderela Ele entrou na chaminé e saiu pela janela Mas quando tu olhou a delícia que ele deixou Ai meu Deus, caiu do céu, se é noite de Natal Veja que o Papai Noel vem Neném, que medo Pode ficar tranquila que o meu saco é de brinquedo Então já é, vem entrar bem devagar pela minha chaminé Neném, que medo Pode ficar tranquila que o meu saco é de brinquedo Então já é, vem entrar bem devagar pela minha chaminé Uma mão no meu saco, a outra na peteca Elas, elas, elas fiquem enlouquecidas entre bolas e bonecas Passo agora